Vídeosão de hoje aqui no canal ProLife 21 chegou o dia da devolução do Sanderão, galera, é isso mesmo. Hoje nós vamos estar indo levar o Sandero para devolver, mas vamos ter que chorar com aquele tanque cheio. E também, galera, eu separei aqui para vocês 5 pontos positivos e 5 pontos negativos que eu achei esses dias passando com o Sanderão, tá bom? Bom, eu já já vou falar esses pontos para vocês. Nós vamos ver também quanto que ele é, o consumo dele, qual foi o consumo dele, tá bom? Nós vamos ver o consumo dele também, nós vamos encher o tanque e vamos ver a média que ele fez, ele está no álcool, tá? Então vamos encher o tanque de novo no álcool e vamos ver quantos litros que vai dar e vamos fazer aquela conta para saber quantos quilômetros por litro ele fez com a gente. Lembrando, cara, cara, a gente deixou bastante o ar-condicionado ligado e a gente pisou muito, cara. Então vamos ver já já quanto que deu, tá bom? Bom, vocês podem ver, cara, o carro está muito sujo, carro branco, galera, olha isso, cara. Tá muito sujo, olha aqui, galera, ó. Tá sujo demais, olha isso, galera. Cara, não sei se foi porque a gente pegou a estrada ali, mas, cara, ficou muito sujo. Então a gente vai dar uma moralzinha nele aqui agora, tá? Vamos dar uma lavada nele antes de devolver ele. Já estamos tirando o tapete aqui, ó, né? Dando aquela moralzinha maneiro, tá muito sujo o cara aqui, ó. Olha isso, galera. Sujou demais, a gente pegou também no ponte. Pegou no sol, a gente pegou no sol, né? Pegamos no sol. E no dia seguinte já começou a chover. Só porque tinha ar-condicionado. Que saco, só porque tinha ar-condicionado. Pô, não é mesmo assim no frio, a gente ligamos o ar-condicionado. Ligamos mesmo. Ligamos e é isso aí. Rapaziada, então eu vou aqui pegar, jogar logo água nele aqui, tá bom? Para a gente ir para a rua e começar o videozão pesado de hoje. Vamos lá, então. Aí já deixamos o Sandero zero, galera. Aí, ó, olha o interior dele. Olha aqui o exterior que estava muito sujo, irmão. Olha como é que ficou, cara. Branquinho demais, galera. Olha isso. Está zerado agora o Sandero, galera. Ó, olha o banco aqui, ó. Tapetinho lá, vamos. Tudo certinho para entregar bonitinho, tá bom? Então a gente vai lá agora, vamos lá no posto. E enquanto a gente estiver indo, cara, eu vou falar os pontos positivos. Ah, não. Vamos falar os pontos negativos primeiro que eu achei do Sandero, tá bom? Depois a gente vem falar dos pontos positivos, tá bom? Então vamos, a caminho do posto, encher o tancão do Sandero agora. Vamos lá. Estamos a caminho do posto ali, abastecer o Sanderão 1.0, 3 cilindros. E por enquanto eu vou falar com vocês, cara, os pontos negativos, galera, que eu achei do Sandero, tá bom? Primeiro ponto negativo, a gente fez uma listinha aqui, cara. Ponto negativo, ponto positivo, beleza? Vamos começar então? Fala para aí, irmão. O primeiro ponto negativo é... Acabamento. Acabamento, galera. Show, por que eu falei isso? Foi a primeira coisa que a gente percebe ao entrar nesse carro aqui. A gente percebe que, ainda mais nessa versão aqui, que é mais simples, tá? A gente percebe que o acabamento dele é muito simples, não condiz com o exterior do carro. O exterior do carro é mais novo, mais atual. Já quando você entra aqui no interior, você sente uma coisa do passado ainda. Ainda mais essa versão, que não tem multimídia, não tem nada em black piano, não tem nenhuma firulinha e tal. É mais simplesão o painel. Então, assim, o acabamento dele em si... Aqui, ó, vocês conseguem ver o trilho do banco. O acabamento em si dele é um pouquinho... É comparado com o HB20, comparado com o K. É um design mais antigo, né? E também, é assim, é muito plasticão em tudo. Não tem nenhum negocinho aqui, ó. Aqui a maçaneta, nessa versão aqui que eu estou falando, tá bom? Aqui nas outras versões tem um negocinho de alumínio também, né? Imitando alumínio, não sei se é alumínio. Quer dizer, o acabamento interior do Sandero, cara, é um ponto negativo aí, tá bom? É um ponto negativo. Bom, vamos para o segundo ponto negativo agora. Vamos lá, fala pra mim, irmão. Vibração. Vibração, cara. Motor três cilindros esse aqui, né, galera? E a vibração, esses dias aí, eu fiquei... Cara, galera, eu fiquei dois dias com o carro, irmão. Mas o que eu suguei desse carro aqui, irmão, foi coisa de outro mundo. Eu me empenhei pra caraca pra saber tudo sobre o carro, pra entender, ver na prática, fazer vários testes pra vocês, fazer vários vídeos pra vocês. Então, assim, eu caí dentro. E uma coisa que eu pude notar nesses novos testes que eu fiz é que em marcha lenta, cara, em marcha lenta, o motor três cilindros, ele tem aquela vibração a mais, né, cara? Porque o pistão não tem aquela sincronização perfeita. Ali são três pistões, né? Então não tem aquela sincronização perfeita. E o que eu falei no primeiro vídeo, cabe a montadora fazer um sistema bom pra que essa vibração não passe pra cá, pra dentro. E no caso, assim, a Renault, ela pecou nisso também. A vibração do motor três cilindros nesse carro aqui, em marcha lenta, cara, é muito perceptível. Você consegue ouvir muito. Parece o motor tá balançando assim. Não que a vibração passe toda pra cabine. Não. Passa em certos pontos. No freio, passa no câmbio, passa no volante. Mas, no caso, o barulho acaba incomodando quando você tá em marcha lenta. Depois que ele começa a andar, ele começa a entrar em sincronização. Mas depois, quando tá em marcha lenta, cara, você ouve bastante o barulhinho. Bom, esse foi o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto aí. Vamos lá, fala comigo. Direção pesada. Direção pesada. Por lá, o que você quer dizer com isso, cara? Direção pesada, cara? A direção dele é eletroidráulica. O que que acontece, cara? Eu vou explicar pra vocês, tá bom? Eu vou explicar. Vamos lá, vamos chamar aqui. Tá na reserva. Eu vou explicar pra vocês aqui. Vamos lá. O que acontece? Se não me falassem que essa direção aqui, se eu não pesquisasse lá e eu visse que essa direção aqui é eletroidráulica, eu iria achar que ela é uma direção hidráulica normal, tá bom? Porque, de fato, eu acho que a Renault não calibrou muito bem a regulagem do volante dele. Pô, como por ser uma eletroidráulica, cara, tinha que ser mais leve. Tá parecendo uma direção de carro hidráulico e, cara, pra ser sincero, eu já peguei carro hidráulico mais leve do que essa direção aqui. Então, quer dizer, é uma direção leve? É. Quem sai de um queixo duro e vem pra cá, nota uma diferença tremenda? Nota. Vai ser muito mais leve. Fica muito mais leve. Você vai fazer manobra assim, com o carro parado, tranquilo. Mas quem sai de uma elétrica e vem pra essa daqui, já sente pesado e muito pesado, cara. Eu dirigi um Ford K, eu dirigi já um EcoSport do novo e a direção elétrica é muito leve. E essa aqui eu acabei sentindo mais, cara. É pesada. Por ser uma eletroidráulica, cara, eu esperava mais. Sinceridade total, eu esperava mais. Cara, engarrafamento ali, ó, essa hora. Estranho, parece. Ou é acidente ou é blitz. Ou é um dos dois. Bom, vamos então para o terceiro ou quarto ponto. Quarto ponto, né? Quarto ponto aí. Negativo do Sandero. Vamos lá. Aqui eu acho que eu achei, tá bom? Fala comigo. Revenda, né? Revenda, na verdade, cara, é uma coisa que é de carro francês, tá bom? Não é só de Renault, não é só de Sandero, é de Peugeot, é de Citroën. A revenda é pior. Todo mundo sabe disso. Ocorre uma desvalorização maior comparada aos concorrentes. Então, não tem jeito. A desvalorização do Sandero é maior, tá bom? Basicamente isso. Isso que eu queria deixar nesse ponto aqui de negativo para ele também. A desvalorização dele. Vamos lá. Quinto ponto negativo do Sandero. Fala para mim. Manutenção. Manutenção, né, cara? Manutenção de francês também. Todo mundo sabe que é Peugeot, Renault, Citroën. Todo mundo sabe que é um pouquinho mais caro do que os carros da categoria. Nada além muito disso. Mas é mais caro. Questão de manutenção, né? Questão de oficina, peça. Eu trabalhei uma auto peça, então eu sei o que eu estou dizendo, galera. Eu sei o que eu estou falando. Amortecedor, mola, kit embreagem. Desses carros é mais caro, tá? Renault é mais caro. Renault, Citroën e Peugeot. É mais caro. Não tem jeito, tá bom? Então aí o quinto ponto foi sobre a manutenção. Beleza. Esses foram os pontos negativos. Cara, eu ia falar os pontos positivos depois, mas como está parado aqui, né? Até a gente chegar no post, a gente já falou. Bom, então vamos começar aí com os pontos positivos. São cinco pontos também, tá bom? Fala pra mim, então. Fala o primeiro ponto positivo que eu quero falar aí pra galera. Vamos lá. Suspensão, cara. Suspensão, galera, do Sandero. Foi uma coisa que me surpreendeu, cara. Me surpreendeu. Eu curti muito. A gente passa por diversos quebra-molas, né, cara? Galera, não é eu que estou falando, não. Fala pra galera também. Eu senti não quebrar mole na tartaruga. Ela sentiu, cara. Vocês viram o vídeo dela. Eu fico mais surpresa na tartaruga. Vocês viram o vídeo dela dirigindo, cara. E ela passou pelas tartarugas, cara. Assim, uma velocidade mais alta do que a gente passa com o Gol. E o carro se comportou muito bem. Muito bem. Então quer dizer, a suspensão dele é melhor. É mais macia. É gostosa. Você não sente a suspensão. É. E galera, aqui a gente passa por muito buraco, cara. Então eu não estou falando isso querendo puxar saco pra um lado. Não, cara. Estou falando é real, irmão. Eu estou falando o que eu senti. Se a suspensão fosse ruim, eu ia falar. A suspensão é ruim, basicamente. Mas não. A suspensão me surpreendeu. Eu já andei em vários carros. E a suspensão desse carro me surpreendeu. Na saída de quebra-mola, então, cara. A suspensão bate muito pouco, cara. Você sai muito suave, cara. Muito suave mesmo do quebra-mola. Bom, suspensão é uma coisa que eu gostei em si do Sandero. Eu gostei bastante, cara. Parabéns aí. Bom, vamos para o segundo ponto agora. Vamos lá. Fala comigo. Câmbio 5 Max. Câmbio dele, né, cara. Galera, esse câmbio aqui foi uma outra coisa que me surpreendeu no Sandero, cara. Eu não sabia que carro francês tinha um câmbio bom. Porque eu nunca tinha ouvido falar, né, cara. Pelo menos esse aqui. Esse Sandero do novo, ou não sei, dos antigos, cara. Eu estou falando do que eu usei, cara. Do que eu andei, tá. Então, não se compara com o mais antigo. Não, eu estou falando desse aqui. E também é manutenção, né, galera. Não adianta tu pegar um Sandero ferrado e falar Pô, meu câmbio é uma merda, meu câmbio ele fica arranhando. Não, cara. Esse aqui está com 20 mil quilômetros de rodado. Então, é um carro novo. E eu estou falando para vocês. Esse câmbio aqui é sensacional. Eu gostei muito, cara. Muito mesmo. Como eu falei para vocês, a haste dele é um pouco maior, tá. Eu não gosto muito disso da haste grande. Mas o desencaixe dele é preciso e é curtinho também o desengate. Então, isso que me levou a gostar desse câmbio aqui, cara. Eu gostei desse câmbio, tá. E não arranhou em nenhuma vez que eu estava com ele. Muito top. Vamos lá. Terceiro ponto. Visibilidade. Visibilidade, cara. O Sandero aqui, cara. Uma coisa que nós percebemos também quando nós entramos aqui no Sandero é que a gente está vendo, cara. Ó, aqui tem um gol aqui na frente. A nossa visão está mais acima, cara. A gente fica mais elevado aqui. E a nossa visibilidade, o campo em vidro assado aqui no Sandero é bom, cara. A gente consegue... Olha o retrovisor dele, meu. Uma das coisas que a gente percebeu assim que eu não entro no motorista, ela fala, caraca, retrovisor grande. De fato, o retrovisor é largo assim. A gente consegue ver bastante coisa. O campo em vidro assado aqui é bom. A posição de dirigir mais elevado do que os outros carros agrada também. Ele é alto. A gente colocou ele do lado do Gol, né? Galera, ficou baixinho, mano. Esse carro aqui parece que ele está meio bombado. Ele está meio inchado assim, né? Ele é mais largo, mais grande. Enfim, com o meu Gol. Com o meu Gol. Com o meu Gol G4, tá bom? Bom, rapaziada. Esse foi então o quarto ponto, né? Isso. Quarto ponto. Vamos quinto agora então. Vamos para o quinto. Vamos lá, que nem sei mais o que eu botei aí. Vamos lá, me lembra aí. Quinto a mala. Mala desse carro, galera. Mala desse carro, galera. São 320 litros, cara. É a maior porta-mala da categoria. Cabe lá dentro? Cabe lá dentro. Naquele dia que a gente pegou o carro, que a gente abriu a mala, eu já achei a mala estranha. Eu falei, cara, que mala grande, cara. Eu não sabia que o Sandero e a mala dele era a maior da categoria. Mas aí falaram lá nos comentários. A mala dele é a maior da categoria. Então, quer dizer, cara, a mala dele, irmão, me surpreendeu. Cabe uma galera ali. E caraca, irmão, eu achei boa, cara. Eu já achava do meu Gol boa. A mala dele é grandinha. Já isso aqui, por ser um hatch, a mala dele é boa, cara. Então, esses aí foram os 5 pontos positivos do Sandero, tá bom? Então, eu falei os 5 negativos e os 5 positivos. Agora nós vamos ver quanto o consumo dele, tá bom? A gente vai completar, vamos ver quanto que deu. Vamos fazer aquela divisãozinha básica e ver quanto que ele bebeu aí, se ele é beberrão. Lembrando que a gente pisou bastante com ele. Sim, acelerou. A gente acelerou bastante. Até porque a gente tava fazendo testes, né, galera? A gente ia ficar 2 dias com o carro. Então, irmão, irmão, a gente tem que fazer teste pra vocês, cara. Tem que fazer e valer a pena, tá? Então, assim, fizemos vários testes. O ar-condicionado, que nem agora, tá ligado, usamos bastante. Então, aproveitando, né? Aproveitar, porque senão, porra, vamos botar com o boleto. Hoje a gente volta com a realidade. Hoje a gente volta com a realidade, já, irmão. Então, tem que aproveitar, né, galera? Tem que aproveitar. Mas, enfim. Então, vamos colar ali no posto e vamos ver quanto que foi o consumo do Sandero 1.03 cilindros. E aí, será que foi econômico? Não sei. Isso a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Nós andamos com ele 263 quilômetros, tá? Eu vou botar mais um pouquinho pra cima, porque eu tinha esquecido de zerar o odômetro e andei um pouquinho pra ele. Então, vamos fechar 280, beleza? 280 quilômetros rodados com o tanque. Vamos ver quanto que vai entrar ali, tá? Vamos ver quanto é que vai entrar. E vamos fazer aquela divisãozinha básica, tá bom? Então, vamos que vamos. Acabamos de sair do posto e, pra completar o tanque, o tanque aí coube 36, 36 litros, né? 35 litros. 35 e pouquinho, 35, 800. Então, 36 litros, beleza? Aí, nós já tínhamos rodado aqui, que eu arredondei também, pra 280. Rodamos aqui 280 quilômetros. Aí, eu fiz a conta aqui, ó. Vamos lá, 280 dividido, dividido, pra 36. Dá 7,7, galera. É isso aí. Deu 7,7 quilômetros por litro aqui. Cara, bebeu, 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 cara. Não há um bebeu. Porra, até porque, galera, o tanto que eu pisei nele, cara. O tanto que eu pisei, que eu chamei, que eu pedi marcha, que tava com o ar ligado. Vou até ligar o ar de novo aqui, já tá cheão agora. Então, é isso, rapaziada. Deu 7,7 quilômetros por litro, tá bom? Então, esse foi o consumo aí do sandeiro na estrada, na estrada, na cidade. É circuito misto, tá bom, rapaziada? É circuito misto. Bom, então, vocês viram aí. Então, vejo vocês num próximo videozão. Agora, eu vou parar o carro lá, vou devolver o carro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cara, amassa o like com tudo pra gente trazer outro carro aqui também, fechou? Fechou. É nóis então, rapaziada. Fui!